Olha só, é só começar a gravar, não adianta, vem bicho no nariz da gente, vem... A garganta começa a secar... Fala galera do canal HooliPlayGames, beleza? Aqui quem fala com vocês mais uma vez é o Hooligans, tudo tranquilo? Seguinte galera, vamos jogar um Heroes of the Storm hoje Vocês estão vendo a tela principal aqui e essa mina, a Aurel, é a nova personagem, né? Eu tomei por fora que faz muito tempo que eu não jogo esse game e eu tô afim de voltar Porque é muito tenso, é muito louco esse jogo, cara Vocês não tem noção da infinidade de personagens que apareceu aqui, cara Olha, mano, eu joguei a última com esse caboclo aqui, com o Uther, que é Support Healer, né? E olha o tanto, cara Vocês já viram? Mano, tirando os caras que jogam certinho aí, que tão level alto em ranked, essas coisas Mano, vocês já viram quantos personagens saíram nessa bagaça, velho? Eu tô incrédulo, porque eu voltei, tipo, faz uns 4, 5 meses que eu parei Mas a Blizzard, como sempre, foca muito no seu jogo e eu preciso pegar... Cara, eu piro no Gul'dan, velho Gul'dan é muito foda Eu preciso comprar esse herói aqui Eu vou comprar ele e vou fazer um vídeo pra vocês Mas, por enquanto, a gente tem que jogar com outro aqui Mano, eu não sei que quest que eu preciso fazer Vencer 3 partidas, jogar com o herói do suporte e jogar com o herói do diabo Eu vou entrar numa equipe aqui, cadê? Vamos voltar Volto pro menu e solicitar a entrada numa equipe aqui Vamos ver se os caras deixam Opa Opa, opa, opa Que isso? Os caras são tudo zica Vamos mandar um... O que que precisa? O que que precisa aí, galera? Mano, o CTE é muito da hora de jogar Muradin também é muito zica Eu quero jogar de tanque Eu gosto de jogar de tanque Ou de dano fudido Ó, eles tão de rir Eu acho que dá pra jogar de novo Vamos jogar de nova? Eu acho que rola uma nova aqui, hein O cara falando que vai fumar uma, velho Achou a partida O cara falou que ia fumar uma Aí no que ele falou Eu vou fumar uma ali e já volto Eu entro na partida Viu? Não usem drogas Crianças E aqueles caras Tamo de boa Esse mapa aqui é muito da hora Porque quem domina esses gigantes infernais do caralho Que são... São os vencedores, velho Tem uma nova no outro time Eu odeio jogar espelhado É uma bosta Porque eu tenho que jogar melhor que ela Vamos aumentar o alcance do tiro aqui Como primeira skill Porque é sempre bom, né Eu não sei com quem que é bom eu ficar na lane Como eu disse antes, galera Eu tô destreinado nesse jogo aqui Então não vamos pegar pesado comigo Vamos tentar matar o máximo possível E ajudar a equipe aqui Demorou-se, demorou-se Não vou atacar Que bosta, velho Justo um healer aqui, cara Cuidado aí, mano Cuidado aí, Joes O cara tem até skin do Uther, velho E... Nossa Meu objetivo é só proteger esse tanque aqui Porque se eu conseguir proteger ele Ele vai ficar dando dano em todo mundo de longe Então é... É Trunks Nossa, o Uther é meio burro, hein Gasta tudo no clone, velho Meu Deus, Uther Ah, apavora não, meu irmão Ah lá Agora fodeu Agora é a treta pra proteger esse santuário Vamos pingar aqui no mapa Mostrar que a gente tá indo Pelo amor de Deus Vem todo mundo Não morre não, velho Porra, time Não faz isso comigo não, velho Ah, já perdemos esse clone aqui Ah, já perdemos esse clone aqui O certo é a gente não lutar Enquanto não chegar o... Os tanques A outra aqui tá vindo pra cima de mim Boa, tiramos ela da jogada Tem um healer aqui, ó Tem que matar ele Tirei o mu da treta Vou esperar meu clone voltar Que aí dá pra bater nela Pega o altar aí, meu time Por favor, velho Ai, meu Deus Sabia que ele ia me stunar Ai, corre, 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 corre Puts, boa, time Isso, faz cover aí, fera Aê, porra O altar é nosso, velho Nossa, que delícia, mano Olha o que que esse algoz bate, cara Na moral, é absurdo Eu vou base Porque eu não quero morrer Tem que bater naquele healer atrás lá Senão, frudeu Aumentar o dano Ih, caralho Tanker chato da porra esse, velho Não precisa ficar fightando assim, time Só pra ficar esperto Tomou uma na nádega Outra coisa nesse jogo aqui Acampamento ganha jogo, velho Isso eu já sabia Antes de eu De eu De eu voltar a jogar Porque Vocês estão ligados, né Os caras eram hardcore Mentira Só peguei level 40 só Mas acho que eu nunca joguei uma ranked Preciso de ajuda aqui, time Já sobe Já sobe Só pra você ficar esperto Pega o santuário, meu Deus do céu Ativa essa porra de santuário, mano Os caras curam muito Agora fudeu O time tá sem vida Acredito que ela não morreu, cara Só colar, time Só colar Só colar que é nóis, time Nossa, esse dragãozinho Cura muito, velho Ai, tomei o stun na cara ali Pega o altar Só pega o altar Agora fodeu Aí, pô O altar é nosso de novo Boa time Mata o Goyce Nossa senhora Quase que deu pra dar um skill ali Mano O sargento marreta Tá catando tudo O algoz pra nós, velho Que delícia Ultimate Vou pegar essa ultimate assim Só porque eu gosto de conflito Ah, não pegou ninguém, cara Não acredito Vai, o Goyce É nóis, mano Aí, dá pra quebrar mais uma bastilha Só vaza Só vaza Não precisa mais que isso Tô contigo Vamos lá Asa luz Asa luz Já vai Ah, é assim que ele faz Lembrei Cara, eu gosto muito de jogar com a nova Porque ela é uma assassina muito Pica das galáxias, velho É muito estratégico o estilão de jogo dela Você pode ficar invisível só querendo matar os caras mais fracos Ou focar healer, tá ligado É muito show E sem contar que o dano dela é absurdo, cara Você tá maluco Quando eu pegar level 20 eu consigo dar duas ult com ela Não morre, não morre Espero chegar Dez anos pra eu nascer Aê, porra Levamos o healer, velho Nossa, que ult boa Ah, agora sem healers Só ninguém Só lamento Cura então Nossa, delícia Cara, levamos o healer Só lamento Pula lá dentro, Algoz Pula que eu sei que é nóis Level 20? Ah, não Clone holográfico causa mais dano Aí, aí, acaso Tá pensando que é o que, rapaz? Nossa, Algoz congelou a mina Li Ming Só chocou a Picoca nele Vamo lá, time É nóis É GG nessa porra, velho Oito segundos ult, hein Já acabou Algoz, meu Deus do céu Bate na Tá na torre, time Ah, não matou Não acredito que não matou Fudeu, time Fudeu, Kran Termina essa partida Pelo amor de Deus Eu vazei Nossa, o time tá matando aqui ainda, meu Deus do céu Faz a luz Faltou muito pouco pra ganhar a partida, cara Faltou muito pouco Eu não sei se eu der recall com ela Eu fico exposto Eu acho que eu fico Mas, boa, time Boa, boa, boa Tamo bem, demais Aí, aí Deu Algoz Acho que nem precisa Vamo lá Agora é só empurrar Nossa, é só empurrar com Algoz GG, lindo Quero level 20 Pra poder ultar duas vezes Vai ficar aqui de graça, rapaz? Vai tomar um ult na cara Vamo lá, time Só dá GG Controlado É nóis Nossa Agora dá pra ultar duas vezes A hora que eu ia liberar o bagulho de ultar duas vezes, velho Mas que timaço, mano Só porque eu gravei Agora deu bom Que da hora Que partidaça, velho Meu Deus Timão Não perdemos um Algoz GG 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 É isso aí, mano Vou avisar os caras aqui Esse vídeo sai quinto no canal Holy Play Games Valeu, time Vocês são foda pra caralho E você Se você gostou desse vídeo Não se esqueça de deixar aquele like, mano Esse vídeo foi muito da hora de fazer Porque o time é do Nossa Que timaço, mano Olha os caras falando show É nóis Valeu, timão Galera Valeu mesmo todo mundo aí Fica na boa É nóis Hooligans vazando Aquele abraço Fica na boa